Olá, corretor de negócios de Itapira e região, a Construtora União está contratando profissionais para atuar junto com a gente na venda do lote e na construção, na modalidade TN Construção. Se você quer entender mais, quer ter renome ou quer ser conhecido no mercado, essa é a sua oportunidade. Com câmeras, drone, osmo, câmera 360 e entrega de chave filmada, a Construtora União tem um trabalho diferenciado das suas mídias sociais e transforma também profissionais em construtores renomados. Se você quer saber mais ou quer aumentar a sua renda, essa é uma oportunidade. Estamos aguardando o seu contato. Fale com o Erasmo Figueiredo e entre em contato com os números que estão aqui abaixo. Construtora União, você sonha, nós realizamos.